No nosso quadro Beleza Nobre, eu estou aqui mais uma vez aqui na Bioclínica. A gente tinha dado um tempo, mas lógico, por uma boa causa, porque a Cris cada vez mais está se aperfeiçoando. E ela veio, inclusive, agora de mais um aperfeiçoamento para trazer realmente qualidade, não só de vida, mas de saúde, de beleza para os cabelos. Ela estava fazendo um curso de tricologia e é isso que nós queremos de informação. O que é que você trouxe? O que é que você aprendeu? Fala para a gente. Pronto, gente. Cada dia a gente está se aperfeiçoando, porque é uma coisa de paixão mesmo. Então, a gente procura se aperfeiçoar para você, cliente. Então, eu estou vindo de uma imersão maravilhosa da IAT, que é uma certificação internacional, um curso maravilhoso, que só tem a acrescentar tudo aquilo que a gente aprendeu e botamos em prática também, entendeu? Eu já tenho um certo tempo na área e tudo isso aí, e esse tempo conta muito, essa prática do dia a dia conta muito, mas um curso, uma imersão como essa é fabulosa, gente. Eu tenho muita gratidão, só isso, eu não tenho nada mais do que gratidão, porque nem todo mundo tem a oportunidade de fazer um curso desse nível, né, gente? Cris, então, após esse curso, vamos falar, então, o que o cliente já pode esperar dessas novas técnicas, né, desse novo conhecimento. Eu estou sempre me aperfeiçoando, eu sempre falo, com o maior prazer do mundo. E eu fiz um curso, mais um curso de tricoscopia, que nos ajuda muito a fazer um diagnóstico preciso, Vandalena, é uma coisa maravilhosa. Eu comprei um aparelho novo, então ele é top, né? Eu já tenho a parte de laser, vacuoterapia, ozonioterapia, a gente trabalha com argilaterapia, com os óleos essenciais, que a gente já tem um certo conhecimento em óleos essenciais. Então, mais uma massagem biocraniana e reflexologia, que é outra coisa que ajuda muito, e a gente pensa, pra que serve massagem? Serve muito, gente, vocês nem imaginam como estimula esse folículo. E aqui, a maior procura que eu queria falar pra vocês é a calvície masculina e feminina, gente, é 50%. Não tem mais nem emenda. A quantidade de mulheres que são acometidas com calvície feminina, a incidência está sendo muito, muito grande. E a procura, graças a Deus, bem. Nós estamos aqui preparados, né, com a nossa equipe, não só a Cris, como o tricologista, nossa equipe multidisciplinar, nós somos um médico que faz a parte de meso, nutricionista, o que for necessário. Nós temos aqui pra completar, né, todo o tratamento multidisciplinar. Estamos esperando vocês. É só marcar e estamos aguardando. Cris, e é importante realmente o que você falou, por exemplo, você faz química, você dá de luz, eu também faço química. E tem outras pessoas que fazem química, além de pintura, né, que são as escovas definitivas. Então, tudo isso é importante pra mulher fazer essa prevenção. Exatamente. Eu sempre falo, o fio é muito importante. Toda mulher que quer estar com fio sedoso, né, brilhoso, balançando aquele balanço maravilhoso. Então, gente, ninguém proíbe de nada. Nem um tricologista, nem um terapeuta. O importante é você fazer uma prevenção. Uma pré-química, a química, a pós-química. Aí você vai ter cabelo saudável e também alimentação. É uma... Em global, várias coisas. E falando em alimentação, eu sempre vou puxando. Já pra uma... Pra minha paixão, que são os chás. As infusões, entendeu? Estamos aqui com mais um curso, com mais aprendizado. Eu já estou agora, na próxima vez, agora em novembro, Estou agora com a primeira turma, né? A primeira turma pra dar um curso, uns outros shoppings, entendeu? Degustação de chás, informar as pessoas, quem tiver necessidade e precisar, né? Eu viajar, o que... O que uma sommelier realmente faz, eu estou aqui pronta. Fazer carta de chá, te indicar. Eu faço isso com o maior prazer. E temos as louças de chás também. Tudo completo. E eu vou avisar só o dia, né? Do curso vai ser agora em novembro. As questões já estão abertas. Vamos agora mudar um pouquinho do caminho do chá e vamos ver pro caminho aqui dos tratamentos já pro final de ano. A gente fala assim, pô, ainda estamos em outubro. Mas é aí que a gente começa a fazer aqueles tratamentos de emagrecimento. Inclusive, eu estou em falta. Você cobrou que é dois meses que eu não venho na bioclínica, né? Então, a gente tem que realmente começar esses tratamentos pras festas de final de ano. Pois é, fazer tudo, né? Às vezes a pessoa tem até o corpo todo, sem muita gordurinha. Mas sempre tem uma celulite, uma drenagem. Adianta, adianta sim. Mas aqui na bioclínica nós temos aparelho de última geração, gente. Nós temos aqui a criofrequência, junto com a radiofrequência, que faz tanto a gordura localizada, como a flacidez junta. Entendeu? Um aparelho assim que chegou agora, que a próxima vez a gente vai mostrar. É um espetáculo. Fora isso, a gente tem todos os aparelhos necessários pra se trabalhar com celulite, com gordura localizada, a flacidez, entendeu? Tem muito, nós já estamos com muitos programas assim, fizemos um combo bem bacana já pra final do ano, pras pessoas já entrarem no ritmo já de final do ano, que todo mundo quer estar bem no Natal, no Réveillon. Então, estamos aqui preparados também, esperando vocês. Inclusive, no próximo programa, já fica anotadinho aí, pra você não perder, nós vamos falar tudo isso sobre emagrecimento, sobre diminuir gorduras, diminuir medidas, aqui com a Cris, e ela vai mostrar essas novas técnicas pra gente. Não é isso, Cris? Pois é. E também tem nosso médico, que é o doutor Edmar, nosso médico esteta, tá chegando no final do ano também, usa o botox, preenchimento, ele tá aqui pronto, esperando vocês. E aqui nós vamos agora conversar com o doutor Edmar Bizerro, que também faz parte da equipe da Bioclínica, né? Doutor Edmar, como as pessoas podem se preparar pro final do ano, pra ter uma harmonização facial, ter um tratamento pra ficar sempre jovem, harmonioso? Sim, é sempre importante a pessoa estar bem, até pra ser transmitido às outras pessoas o seu bem-estar, né? E nada mais é importante do que você ter uma aparência saudável, estar rejuvenescido. E a principal parte do corpo que mais dispõe é exatamente a face, né? A região facial. Então, você pode fazer o rejuvenescimento excelente através da aplicação do botox, né? Em toda a região facial, como também fazer o preenchimento, ou seja, a bioplastia dos sucos, das rugas faciais, que isso vai lhe trazer muitos anos atrás, quer dizer, um rejuvenescimento muito bom. E anote bem aí o telefone de contato, que vocês podem ligar, acessar o site, o Facebook, o Instagram, todas as informações que vocês podem ter sobre a Bioclínica. É Bioclínica, é CLZ. Não, e eu vou falar do 32357286, e me sigo nas redes sociais, chás e ervas. É bem interessante. Eu vou começando já colocar aí no ar.